27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A Fechando a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A A classificação é a seguinte Primeiro, Palmeiras com 57 pontos Internacional com 49 pontos Na segunda colocação Em terceiro, o Fluminense com 48 pontos Em quarto, o Flamengo com 45 pontos Em quinto, o Corinthians com 44 pontos Seguido, o Atlético Paranaense também com 44 pontos Ocupando a 6ª colocação O Atlético Mineiro com 40 pontos É o 7º Em oitavo, América Mineiro com 39 pontos Em nono, o Goiás com 37 Em décimo, o Botafogo com 34 pontos Também com 34 pontos Em décimo primeiro, o Santos E em décimo segundo, o Bragantino também com 34 pontos Ainda aparece em décimo terceiro com 34 pontos O São Paulo Já o Fortaleza está em décimo quarto com 31 pontos Em décimo quinto, o Ceará com 31 pontos Em décimo sexto, o Curitiba com 28 pontos Em décimo séptimo, o Havaí com 28 pontos Décimo oitavo, o Cuiabá com 27 pontos Décimo nono, o Atlético Goianiense com 22 pontos E em vigésimo, o Juventude com 19 pontos Agora vamos ver as partidas da próxima rodada A rodada de número 28 Domingo 25 de nove Teremos São Paulo e Havaí Na terça-feira, 27 de nove Teremos Santos e Atlético Paranaense Na quarta-feira, 28 de nove Curitiba e Ceará Corinthians e Atlético Goianiense Fluminense e Juventude Fortaleza e Flamengo Cuiabá, América Mineiro Internacional e Bragantino Atlético Mineiro e Palmeiras E, encerrando e fechando a rodada Goiás e Botafogo Tchau! 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 Tchau!